Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma atividade pra gente fazer Eu chamo de ABC dos Copos É uma brincadeira que dá pra usar copos Ó, esses daqui são de acrílico, tá? Eles não quebram Dá pra usar potinhos também, latinhas, tá? Mas não pode ser nada que quebra, tá bom? É muito fácil Vocês tem que prestar atenção nos comandos, tá bom? Agora nós vamos só fazer o primeiro E depois a gente vai fazer com a música Que eu vou deixar o link aí pra vocês abaixarem, tá bom? Vamos lá? Pega copo Vira copo Vira copo Passa copo Passa copo Tatum dum Tatum dum Tatum dum Vira copo Vira copo Pega copo Agora nós vamos fazer a brincadeira com a música, tá? Essa brincadeira dá pra fazer com várias pessoas sentadas na mesa Porque daí vai passando o copo pro lado Como eu e a Duda só tá nas duas Nós vamos fazer somente nas duas, tá bom? Bora lá então Com a música agora Pega copo Pega copo Pega copo Passa copo Passa copo Passa copo Vira copo Vira copo Vira copo Vira copo Vira copo Pega copo Passa copo Passa copo Passa copo Pega o copo, vira copo, vira copo, pega copo, passa copo A pobre galinha não sabe voar, enquanto um avião vive pelo ar Se ele é tão pesado e a galinha não, então por que que voa? Tá assim, né? Agora quero ver vocês fazer e gravar o vídeo e mandar aqui pra nós, hein? Tchau, tchau!